Olá, eu sou o Daniel, eu sou ICB Legal Expert da ESEC em Portugal, e agora eu vou falar um pouquinho sobre as Opportunities Providers Take Responsibilities. Então, quais são as responsabilidades de ser um Opportunity Provider, ou seja, de ser uma organização que recebe intercambistas da ESEC. Bem, primeira coisa, eu vou falar agora um pouco sobre os critérios para se tornar um Opportunity Provider. Então, a primeira coisa é ser legalmente registrada no território de operação, então é muito importante que a organização seja de acordo com a legislação regente daquele país, daquele território. É importante também que essa organização, ela respeite e suporte os valores da ESEC, então que ela conheça os valores da ESEC e para o que a ESEC existe e qual que é o objetivo final dela. E também é importante que essa organização, ela tenha como objetivo trazer um impacto positivo na sociedade, na comunidade, através das suas atividades, junto com o intercambista que vai atuar nela. Então, seja pelo seu tipo de projeto, pela atividade que ela faz, ou pelo setor que ela atinge. É importante também que ela tenha como objetivo envolver o EP no seu crescimento, tanto econômico, quanto profissional, quanto de posicionamento, seja lá qual for o objetivo dessa organização. Então, que ela inclua o intercambista em todas as suas atividades referentes à job description, para que ela utilize o intercambista como meio de crescimento e empoderamento na sua organização. E que não simplesmente ela traga esse intercambista e que ele seja apenas uma pessoa a mais, ou se não, uma pessoa excluída das conquistas dessa organização. Então, é muito importante também que ela providencie o ambiente de trabalho adequado para garantir que esse EP, que esse intercambista, ele não seja discriminado por nenhum tipo de raça, cor, gênero, orientação sexual, credo e também religião, ou também tipo de cultura diferente, ou algum tipo de etnia diferente. Então, é muito importante que exista um ambiente propício para esse desenvolvimento desse intercambista. Tudo bem. E agora um pouco sobre o que impede uma organização, o que impede uma opportunity provider de se aplicar para o intercambio, de se aplicar para ser uma parceira da ESEC. Então, se por algum motivo essa organização não vai de encontro com os critérios da ESEC, se ela não concorda com a ESEC, ela não pode se aplicar, por causa que, como vocês já sabem, a ESEC é a regulação máxima que rege os intercâmbios da ESEC. Então, ela é o mínimo para que uma organização possa tornar parceira da ESEC. Que, se essa organização já teve contato com a ESEC e ela violou algum dos princípios da XPP, ela também não pode se aplicar novamente, assim como o EP. E também, se ela não segue ou não está alinhada com o código de éticas e o Global ER Principle, que são documentos importantes para que entenda quais são os pontos mais importantes, tanto de ética quanto de ER, em relação à ESEC, então que ela saiba qual é o seu papel. Bem, e agora um pouco sobre as responsabilidades, então, dos opportunity providers. Primeiro, sobre em qualquer estágio em que se encontre o processo de um opportunity provider. Então, ele tem a responsabilidade, ele deve receber todo o suporte da ESEC, em caso de qualquer tipo de problema ou de qualquer reclamação contra o EP, em relação a algum tipo de violação da política da XPP. E também, em relação a qualquer tipo de quebra de código interno dessa empresa, dessa corporação, dessa ONG, por algum tipo de conduta ética, religiosa ou cultural. Então, que ela receba todo o suporte para que isso tudo seja investigado pela ESEC, juntamente à organização. Essa organização também tem a obrigação de receber um EP substituto, de acordo com o que está legislado na XP, ou receber algum tipo de compensação financeira, caso exista, enfim, problemas na entrega da ECP, caso, por exemplo, o ECP, ele seja aceito e ele desista, ou enfim. Existem outras formas de que ela receba uma substituição de um intercambista, mas eu vou falar disso um pouco mais para frente. Ela tem a responsabilidade também de garantir que o EP, ele seja legalmente de acordo com as leis trabalhistas daquele território, daquele país. Não é só uma obrigação do EP, mas é uma obrigação também dessa organização, porque ela que está contratando, ela que está utilizando esse intercambista como voluntário, como profissional, então, ela também se torna responsável legalmente por esse EP. E não somente o EP e a ESEC. É muito importante também que ela selecione os EPs de acordo com os procedimentos descritos na XP, então, de acordo com os procedimentos básicos da ESEC, e que esse EP também possa garantir um perfil de acordo com a vaga. Então, ela, não só o EP ter os requisitos para aquela vaga, mas também selecionar esses EPs de acordo com essa vaga. E, claro, que cada organização, cada Opportunity Provider tem o seu tipo de seleção interna, e ela também pode utilizar desses critérios para selecionar esses EPs. Selecionar os EPs entre os candidatos que têm sido aceitos para aquele tipo de intercâmbio, então, que essa organização selecione os candidatos aceitos, e também que esses intercâmbios, esses intercambistas aceitos, que eles vão de acordo com a vaga em que ele se aplicou. Então, que esses intercambistas estejam de acordo e capacitados para aquela vaga. A Opportunity Provider também, ela deve receber uma completa informação sobre todos os candidatos, então, que qualquer coisa, qualquer informação que ela necessitar para adicionar no processo seletivo daquele candidato, ela pode exigir. Então, e todas essas informações devem respeitar as regulamentações daquele país, porque acaba que, enfim, o intercambista, ele vai para aquele país, então, essas informações devem respeitar também as leis daquele país. Ela deve também entrar em contato diretamente com o candidato para uma entrevista ou para algum tipo de preenchimento de formulário, algum tipo de necessidade de vídeo, ou algum outro tipo de processo seletivo. Muitas vezes isso acontece, principalmente com os produtos de GT e GE, porque, geralmente, em GV, quem faz essa intervenção é a própria IESEC. Mas, mesmo em GV, a entidade, a ONG, a escola, a organização, ela pode entrar em contato, sim, exigindo algum tipo de, enfim, parte de processo seletivo. Ela também é responsável por designar alguém para ser responsável pelo processo seletivo daquela pessoa, daquele intercambista, e dar todo o suporte durante o intercâmbio. Então, é como se fosse um buddy para que, tanto que o EP se sinta integrado, como se o EP tem um suporte em toda a parte do intercâmbio, em relação ao trabalho, em relação ao engajamento, enfim, essa organização também é responsável por isso. Para uma resposta para o EP que tem sido aceito em um período de até 10 dias seguidos. Então, é muito importante que dê uma resposta para o EP que foi aceito em até 10 dias. Não pode passar disso, e isso é muito importante também para garantir um processo mais rápido e menos burocrático. A Opportunity Provider também tem a responsabilidade de passar feedbacks, tanto para a ESEC quanto para os candidatos, caso haja necessidade, mas principalmente caso os EP sejam rejeitados. Ou seja, se mais de três candidatos forem rejeitados e eles possuem critérios descritos na oportunidade para aquela organização, então se eles estão capacitados teoricamente para aquela vaga, é importante e necessário que a organização faça um feedback do porquê não aceitaram aquelas três pessoas. e assim, se isso não for, se não for, se isso não acontecer, a ESEC, então, a ESEC pode determinar se ela vai continuar com aquela, com aquela parceria, se ela vai continuar com aquela Opportunity Provider. Porque é muito importante que isso aconteça para garantir um, uma democracia entre as vagas e entre os intercambistas. bem, ela pode também requisitar qualquer tipo de contrato suplementar do EP, claro que de acordo com as leis trabalhistas nacionais, então, é claro que não mudando nenhum tipo de informação, nenhum tipo de benefício ou adicionando ou retirando algum tipo de benefício daquele EP ou alguma situação de trabalho. Somente apenas como um acordo suplementar ou algo que talvez tenha faltado ou que aquele país exige. Ela pode sim solicitar isso. A Opportunity Provider também, ela pode requisitar outro EP da mesma entidade que o EP tenha vindo caso o EP rejeite o intercâmbio após ser aceito. Então, se o intercambista for aceito e ele rejeita, a Opportunity Provider pode exigir um intercambista daquela mesma entidade. Bem, a Opportunity Provider também, ela pode solicitar, pode pedir a cópia do passaporte dos EPs dentro de uma semana após o approval. Então, após uma semana do approval, dentro desse período, ela pode solicitar, sim, informações sobre o passaporte, claro que em diferentes situações, situações em que o passaporte talvez ele precisa entrar com algum tipo de solicitação do governo daquele país, tanto entrando de acordo com o EP quanto com a entidade que está, que irá receber esse intercambista. bem, ela também deve esperar que o EP ele submita a aplicação de visto para aquele país em que ele vai viajar num período de até duas semanas depois de conseguir todos os documentos e também de ter as informações de todos os documentos que é necessário para que ele viaje. então, ela pode exigir isso e caso outra timeline seja feita ou funcione de uma maneira diferente essa legalização, que isso esteja de acordo com a Opportunity Provider e também com a ESEC que irá receber esse intercambista. Também é muito importante que essa Opportunity Provider garanta que a entidade da ESEC que está recebendo esse intercambista vai ser que a entidade vai estar de acordo com a situação DP tanto na sua ida quanto na volta então a Opportunity Provider também é responsável por isso junto com a entidade não é simplesmente um standard entregue pela ESEC o Departure e também o Pickup no caso mas é importante que a empresa também a empresa a organização a ONG ela entenda isso e também que se preocupe com aquele intercambista porque ela que vai na verdade entregar aquela experiência junto com a ESEC e também estar de acordo com os requisitos legais de entrada e saída daquele intercambista é também ela que vai traçar algumas expectativas isso também é um dos standards que é abrir espaço espaço de desenvolvimento para aquele intercambista mas antes disso traçar expectativas do que ele espera para aquela experiência e o que ele conquistou antes dele ir embora por isso que é muito importante fazer esses alinhamentos não só com a ESEC mas também com a Opportunity Provider e também ela pode exigir uma performance total do EP de acordo com o que está descrito na vaga então ela pode exigir uma performance total de todas as atividades que está descrita na vaga mas é muito importante também entender que ela não pode exigir a mais então caso isso venha a ser um problema o EP está resguardado pela job description da vaga ela também é responsável por providenciar um treinamento providenciar uma capacitação para que aquele intercambista para que aquele EP tenha uma condição de trabalho adequada e que ele possa desenvolver sua atividade de uma maneira mais efetiva e também ela deve assim como eu falei mais cedo ela deve também designar uma pessoa um representante uma pessoa que vai cuidar de toda a integração e engajamento naquele ambiente de trabalho geralmente é a mesma pessoa que também ajuda com algumas responsabilidades do trabalho muitas vezes também é um buddy dentro daquela organização ou às vezes até fora da organização para a ajuda daquele intercambista e também providenciar feedbacks em relação ao intercambista em relação ao EP de acordo com a performance dele de acordo com o trabalho dele para que ele também possa entender o que ele está fazendo se ele está fazendo certo ou não e assim ele possa também melhorar e se adaptar de acordo com o que a organização está pedindo bem se a entidade da ESEC que está recebendo esse intercambista providenciar providenciar evidências de despesas pela organização esse valor ele pode ser considerado um valor em que ele vai ter que ser reembolsado pela opportunity provider de acordo com caso isso seja uma reclamação caso isso venha a gerar um caso então se a opportunity provider demandou algum tipo de gasto intercambista a entidade está de acordo e também pode solicitar esse reembolso para o EP então é muito importante que a opportunity provider entenda isso e as consequências que isso pode acarretar bem e a opportunity provider é a responsável única por qualquer tipo de dano qualquer tipo de perda em relação a trabalho material em relação a problemas profissionais e de trabalho mesmo a não ser que isso esteja de acordo com o intercambista então ela que é responsável em relação a qualquer tipo de dano trabalhista dano naquele ambiente de trabalho que o intercambista está bem pessoal sobre esse assunto é isso aqui está o link da XP vocês podem entrar e tirar qualquer dúvida que vocês tiverem também e qualquer coisa também é só me procurar esse é meu telefone esse é meu e-mail eu prometo responder o mais rápido possível e qualquer dúvida podem me procurar tudo bem? muito obrigado e até mais